Bora pra play, Warzone, voltamos, começamos, Warzonezinho brabo, nunca mais tenha jogado isso na minha vida meus irmãos, caraca Nossa, Warzonezão hein Diga aí, eu só compro o passe, eita, poxa, ah tá Homem é bom, meu fio, homem é bom, vai Ô fio, o cara tem dinheiro pra fazer cirurgia de hérnia Rapaz, que negócio estranho, desaprendi isso aqui, ó Parada estranha, meu brother, vou usar no código, vai lá Ed, entra aí, lá ele Oi meu céu Caramba, que negócio estranho, viado Vai cravar, cravar do caralho, vai te tomando Errei Errei Uhul 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 Mano Mano Tá, Kitty, Kitty Dice Caraca, Dice, vai entrar pesado Tô tentando Tô tentando, tá cheio de gente lá, velho Ah, onde eu tô ali, onde que vocês mortaram O que você deixou, velho Puta, por que você deixou, velho Quanto mais pouco você criando, o mais rápido demorado Vou cair logo da panca, os caras batam E aí, Kion, quero me azar, só Por que, velho Você tem que fazer O que? Tá sério, culpa da minha, né Não, em parte é, porque Porque você deixou É Diga aí, Kion, cadou com sua consciência Caraca Caraca Kion, pior que o Gigolou, né Diga aí Você não precisa ter um Iado Você precisa ter um amigo que tem um Iado Entendendo? Caraca Então esse é o sentido da vida, né Mano, eu vou ser amassado aqui Nunca mais vou aqui Ah, eu tô online, ao vivo, hot-e-ano, nego Baixou, já achei, então vou voltar pro lobby, vou esperar Eu já tô jogando Caramba, até o instalar cheio daí Foi um Deite não, deite não Deite não Deite não Ah, puta Vai nada Tá dura? Ai, deixei mole Lá em cima, eu tô atirando Beleza, já vi Me tira Ali aí Aonde? Cadê? Não tô vendo Mano, nem aparece, o carro já tá atirando Olha Ah, eu tô maluco Deite não O que é deite é puta Eu lhe amo, meu lindo Boa Boa O cara tá derrando Nove Primeira longa Véi Ai, eu vi vantagem Bora, bora Você tá perdendo o terreiro Acheleza Aí, aí, aí Uma atualização Pra baixar Não vou deixar Aí Depois eu atualizo Vai sim Calma, meu lindo Eu fechei o jogo E abri de novo Ele tava renunciando Eu vou fechar logo Foi renunciar logo aí Tem atualização Só na Blizzard, eu acho Na, que tipo Eu acertei aqui Ela só sai de mim Só sai de mim Depois que o dia amanhece Tá bom ali Tá bom ali E deixa eu O cara abaixar Ele já voltou pra baixar já E aí Eita, conhece O cara da acói Pode fazer Não dá a acói Dois Caralho Baiano Filho de rapariga Calhado Eu achei Aquira Ele tá aí Calma aqui Já sei Vai deixar Esses baianos Eita Chamou Pra 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 Sentiu os tiros Cano Cano Para Jack Widow Pra que arma é essa aqui Jack Widow Essa semana aí É da 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 qual Pra pegar Nessa semana É da Mota Da Snipe Mota Snipe Mota Snipe 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 Gêmeo é meu nome. Gêmeo é meu nome. Bahia. Iiii, olha o level do Diego. Ah, 39 aqui. Eles espalharam o projeto do Cegipe. Cegipe veio primeiro porque é Bahia. Vocês tem que ter história. Cegipe veio primeiro. Cegipe veio depois. Cegipe veio depois. Eu estudei geografia. Respeito minha história. Ah, é? Ah, é? Dos índios, dos índios. A geografia dos índios. Bota a testa. Cê vê o fogão saindo BOOM. Pô, mas ele é meu porque é dois tiros só, pô. Os caras já tem lowdown já da nova fuzil lá. Mas eu tenho jogabilidade. Eu já caio morto. Acho que a voz de vocês tá baixa. Pera aí. Deixa eu escutar a live aqui. Continuem falando aí, Matheus. Eu sei que fala um monte. E o cú. E o cú ainda. Nada ainda. O que é isso? Estou indignado. Estou indignado. Eita partida iniciada. Fudeu. Que arma é essa? Basb. 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 Pamula. É o que, véi? O STG será que é boa? Checa suas armas e equipamentos. A gente vai mobilizar. Ai, rapaz. Ai, dá praia. Ai, dá praia. Ai, rapaz. Acabou morindo. Vem assim, né? Sou com oran. Fique-a aí. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch. Tch, tch. Tch. Occhio. Vem aqui. Acabou a brincadeira Chegou a hora de lutar de verdade Acabou o The Brinks Acabou o The Brinks Warzone, bora Bora pra play Warzone, Matheus Diga aí, velho É só porque eu sou preto Nem preto você é Eu sou sim Sai daí, dois invejosos Olha meu bigode Você viu a mulher homem que eu tô aí Você é um traveca Pega o contrato, pega a casada Cadê? Cadê a casada? Como é o nome dela? Como é que pula do avião? Seu c... X É que, é que, é que Use que eu é É que, é que, é que É que, rapaz E eu apertando X Vai, vai nas ondas dele É X, porra X, eu apertando X X não faz nada não, imbecil Olha, eu tô no deserto Fazer o que com isso? Porra nenhuma Boa Segura as caixas de suprimentos Tá com uma boa Tá com uma boa Tô pegando uma placa, viado, também Tinha que pegando tudo, não Tinha um pouquinho Sai pegando tudo, viado Que é um papinha, velho Viado, eu jogo no controle Já sou lento Viado, não Você se respeita Tá apresentando a van com quem? Aí, eu tô logo aí Caixa segurada Eu vou dropar o dinheiro aqui na caixa Drop dinheiro aí, Tassi Drop dinheiro aí, logo, da loja aí Como é que dropa, como é que dropa? Caixa segurada Faltam dinheiro Faltam dinheiro O dinheiro Ah Pegaram aqui, pegaram aqui Eita Fica das, fica das Fica das Matei Boa Quebrei o colete Quebrei o colete Quebrei o colete Tá nu Calma, calma Não vai não, viado Calma Eu sou nervoso Eu sou nervoso Olha o de trás Vamos comprar lá o dado Fala, piquinho Fala, piquinho Fala pra cima não, pô Cadê o dinheiro? Esses gado aí Lava o dinheiro Que eu já tô aqui Quebrei o colete Tá nu Quebrei o colete De novo Caralho, um tirão lindo É, viado Eita Vescada Tá estalagem Tá estalagem Matheus Estalagem Estalagem Falta comendo Falta comendo Lodalto aqui nas costas Não tem Lodalto ainda Nem adianta você pegar Essa porra aí Não tem Lodalto ainda Tá de sacanagem Minha fenec Tá porra Vou dropar uma arma aqui Fica aí Ó, dropar o caixinho aqui Eu quero um snipe pessoal Vem um snipe semi Tem algum aí? Tem snipe não Ah, snipe tem um aqui Tem a K98 Não sei se você vai fechar Rapaz, faltou um Porque um entrou Tem um quem aqui? Eita porra Tem cara aqui Dentro do posto Dentro do posto Traz do posto quer dizer Ele vai, né E essa casinha aí Fica aí, viado Tem como inspecionar Matheus, né? NBF Tem Como é? É no I ou Y? É alguma coisa Eu botei foi placa J, J, J Cadê, velho? Eu escutei o parque Esse gente do 6,4 Fora da zona segura Vou botar pra ele Do G, velho Do burro Matheus, não como É J Nem J, nem J Tá indo não Pô, acho que ele trocou Olha lá Não é ele não, pô Derrubei Chamou ele para todo É brincadeira Ai, ai, não é não? Tomei, ó Quebraram meu coleto Ali em cima, dá isso aí Você que tá de sniper Em cima da caixa d'água O jogo abriu e fechou sozinho Na caixa d'água lá Madeira Pulou, pulou, pulou Tem um na direita também Aí, olha Aí, isso aí mesmo Virando pra cá Ei Pera ali, velho Como é que marca? Ah Bola do scroll Bola na bola Você e o Luvis entende Você e o Luvis entende Os caras na caixa aqui, ó Não pega não Tira, Matheus Caralho 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 Tem shielding, correu Ai, quase que eu morro Não suba lá, suba lá Tem um sniper aí Olha aí Eu quero ali Pegar o balão, pegar o balão Eu quero, entendi Entendi Daz, daz Vem cá, Daz Vou dropar um assunto pra você Vem pegar aqui Ô Luvis, você pode falar em silêncio Cadê vocês? Eu vou subir aqui no chão, ó Aqui, fio Pega tudo pra ficar no chão aqui Tem cara, tem cara Coisa aí no rapaz Olha o menino lá, o menino lá Ali, ali dentro Cabalá, cabalá Cabalá, onde lá é grande É a posição Pegar a arma aqui, ó Na caixa aqui, pô Tá, pera aí, nego Cadê a caixa? Ah, tô vesgo Olha o velho aí Dá ele nele Ó, outro, outro, outro Vai pegar o balão É embora Esse bicho é doido, velho Ó, outro, outro Tá noja, noja Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Morri Mata, mata primeiro Mata primeiro Tô aqui em cima da casa Em cima da casa Jogo, ataque a hora Se salva, se salva Se salva Ataque tem morteiro Ataque tem morteiro Se salva Corra daí Ah Pra ataca a hora Vamos pra ali Ataca a hora aqui Que vem atrás Pra matar o derrobo dele Derrobo dele Ah, não Eu usei, eu usei Eu tinha, mas eu usei Usei nos caras E aí, quer ir lá Nóis deles Bora, bora Jogue, bora neles Bora lá neles Fede bom aqui pra nóis Bora, 10, bora, 10 10 que tá fazendo nada O cara descendo, o cara descendo Eu vou um saque aqui Vai no meu saque Vai no meu saque Você não pode entrar No meio da partida, não? Não A palquinha é sinistra Tem outro Dentro, dentro do viado Dentro do viado Pode ir, Ness Vai, mete bala nele Cadê ele? Pulou Tá aqui Atrás Volta Vai entrar, ele vai entrar Você vai sair pra aqui, ó Volta, deixa eu jogar Atacar ele Tá aí não, ele Eu roubei outro Rapaz, esse aqui, ó É lindo De dentro, de dentro Fica comigo, comigo, comigo Que porra é essa? Puxa Socorro, socorro Matou no Cabrinho, tem um negócio piscando no chão Peraí, peraí Cuidado, quando tiver negócio piscando no chão, não pise Não deu tempo É mina Mina terrestre Não deu tempo, eu vi Quando eu fui voltar a Shibum Deixa eu testar aqui, deixa eu testar Que isso? Deixa eu testar, é Foi pra ver se tava potente A arma fica brilhando, né? É, foi pra ver se tava potente É, foi pra ver se tava potente, pô É bonita aí, lá vem Aí, ia cá Viado, ó, Matheus, pra isso? Ele na live aí Pô, eu tava vendo Pisca que nem o fioto dele Dele, ah Ai, é, qualquer um pode pegar essa skin aí Só liberar a X É, não Vai, vai, lá tá aqui, gente Bora aqui Eita, suja da fuga Vamos ficar por baixo, vamos ficar por baixo Eu quero ver com o Kion O Kion é sinistro, cadê ele? Kion Leve seu esquadrão pra zona segura Ninguém pode ficar pra trás Tem um inimigo descendo na área Olha, Matheus Rapaz, Luvis Rapaz, menino Tem um menino Rapaz, menino Tem rapaz, menino por aqui Deu convite Sou louco A, cara, caiu a costa, caiu a costa aqui, ó Volta, volta, volta E olha o meu botão Ai, ai Quase que ele me mata, tá bom? Rapaz, quase mesmo Botou uma bala Sacou, vai que eu vou soltar Ah, o Drone É o Kion O Lockdown, sai Cadê o negócio? Andou comigo? Vai descer moda aqui Tem um aqui, arruxando aqui embaixo Meteu um resigência Não, meteu um saco Marcada, marcada, marcada Não, caiu esse cara, não, caiu esse cara Mas eu vou testar É pra eu testar Pra mim não cair no meio da partida Vai em cima, Kion Não, eu caí, Kion Eu caí, Kion Tá na merda Boa Rapaz Esse cara já mandei Não deu convite Embaixo, embaixo Ah, eu tô na janela Tem shielding? Pegaram Um tiro, velho Esse cara tá Morreu aqui pro Gaia Morreu, morreu Não, tá aqui no Gaia Tá aqui no Gaia Tá ruim, tá ruim ele Mataram? Vamos andar junto delas Tem mais cara lá no Gaia Vem Gaia, você tá do Gaia Calma, calma Eu tô com máscara Eu tô de máscara Abaixa esse bicho aí Precisando de máscara também Não tem nenhuma não Tô com a minha só Aqui, Kion Na frente Na frente Tem dois Tem dois Dá um squad ali Vem, vem Ai Me quebrou Tá vindo Pela esquerda Pela esquerda Pela esquerda Ai, porra Ah, porra Cadê, Desi? Vem pelo gás Lí, ó Aí, já vim Calma, calma Tá ali na frente Tá ali na frente Só me convidar Beleza É de Eu esqueci Como é que joga Como é que convida Tem cara pra vir me pagar Eu tô sem placa Aqui, aqui, aqui Placa aqui, Luiz Placa aqui, Luiz Duro, duro, duro Duro aqui, ó Nossa, ele tá de doze Ele tá de doze Tá de espaço Finaliza, finaliza Finaliza, eu volto lá atrás Boa Seve, 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 seve Eu ainda pego essa coisa Passava esse viado ali na loja Passa o número dele Passa o número de quem? Minha pique Em cima, em cima aqui Olha ali E aí, rapaz Tem cara nas nossas costas Do lado de fora Tô escutando Tá em cima aqui Ele vai pular Esse viado Cuidado ele pular Nas nossas costas Acho que tem que ir Espero, você tá com máscara? Não Eu tô Tem um cara do nosso lado Fumiu Ficamos em segundo ainda Tá bom Puxa a partida Lá do de gênis Vai esperar os caras Fodeu Ainda é quase que a gente ganha Só nós três Faltando um ainda E aí, o jogo é bom ou não é, Thais? Tá dando fio Bora, bora Peraí, peraí Vou atualizar o cheiro Ih, novo Não atualiza ainda não, pô Tá vendo aí Que não tinha atualizado Tem bom Mas eu já sabia Que não tinha atualizado Atualizar cheiro é trava Mas não apareceu O bagulho do cheiro É isso que eu tô tentando dizer Você tá tentando dizer isso há muitas horas Nunca dá certo Eita caralho É, pô A gente tá no Mero Royale Ô, Matheus Tão pedindo seu número Tão dizendo que sua voz é gostosa Fale mais aí Ah Fale mais Fale mais A voz de Matheus é gostosa Eu achei Aqui Me falaram Me passa o número Perguntei de quem Desse Matheus aí Que voz gostosa Ih 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 Apá, vou passar Vou divulgar o nome de Matheus No chat, hein Chama no PV Chama no PV Cadê? Como é que adiciona aqui? Pera aí, pera aí Ah, até ficou errado Pera aí, pô Eu tô bugado aqui Calma Cadê vocês? Esse ganho nós aí Entra aí Entra em Lumis Tá jogando, Ed? Depois eu entre em vocês O Ed tá jogando O Ed tá jogando Ed Murphy Parece até um ex-morador de rua Parece até um ex-morador da rua 2 Que eu conheci Oxê, Matheus Oxê Pera aí, pô Calma aí Calma aí Explanando Quem é esse John? É Jonathan? Acho que é Jonathan Deve ser Certeza Johninho porradão Johninho 50 É ele Ele acha que... Aí é foda O cara falou Mi com I Esquadre Pera aí, pô Calma aí, pô Calma aí Calma Não, pô Mais Mi Veja aí O coisa, pô O chat Você tá jogando, pô Resurgência Olha lá Não, mas Veja o... Não, pô Pera aí Calma aí Assim não Vamos pô Me ajude ele a ajudar, velho Não, Matheus Você tá sendo um pouco... Tá perdendo as estribeiras Eu não sabia como chamar, não Agora eu sei, pô Eu burro aqui Sei lá como eu jogo essa porra O Keon é boi O Lu tem hernia É boi com hernia É bom que agrega preço Fica mais pesado É bom que agrega preço E o cu Cá que tá o índio? No mesmo lugar de ontem Que não saiu Vou ficar calado Vou ficar calado Eu sou calado poeta Cadê... Cadê o Live Pix, meu brother? Tá bom Vou botar o QR Code No meu piso Na tela mesmo Eu não ganho super chat No IT E na onde? IT, IT, IT IT, Y, T Eu ganho, John Eu ganho no... No roxinho lá, vô Na TW Eu ganho lá, vô Eu ganho lá Na Twitch Foda-se Queimando a sua... Queimando a sua... Queimando a sua... Queimando a sua... Tô vivo lá também Dê aí, você é... Com as suas armas e equipamentos A gente vai mobilizar Ah, vai abrir de novo Pra reiniciar os shaders Porque tá essa mar... Ai, ai Cuidado, inimigo chegando Ai... Vai ganhar umas três Será, mano? Chega de preparação É hora de mobilizar E lutar pra valer Blazing, toche Blazing Ah, porra O cara é o Groot Vai ganhar umas três Mas assim Só quando eu entrar Quando eu entrar Aí vocês ganham Ih, ó o Groot ali Fêmea Esse aqui Pelo amor de Deus Ai, Deus É, já pularam Foi Com cerveja Ih, tá dormindo Tava batendo Quem já morreu Quem já morreu Foi Lúbis Tem que ser, né? Ah! 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 Morreu Pau nele, Kion Você morreu Você morreu como, Lúbis? Meu colega tá remobilizando Muito bem Cadê o Lúbis? Ó, o cabo aqui O cabo aí, ô Kion, Kion Ele caiu O Lúbis foi de base Quando você não tem sensação Calma aí Que eu tô quase sem arma Botei, botei Pra pegar o contrato? Ah, o cara tá aqui Dois caras aqui Acaba com ele Acaba em cima da casa Vai descer agora, ele Tá embaixo, já? Porra, eu desci E eu subi, ó Não houve nada, véi O carro tá de volta na ruta Cuidado com a minha E eu, que eu Voltei, caí Cai, caí Nem percebe Nem percebe Hora das compras Atenção, tem estações de compra chegando Ele subi É, tô aqui dentro da casa Deixa ele subir Pega uma roupa Misericórdia Misericórdia Trabalho satânico Meu amigo Deixa eu curar Deixa ele morre Cadê, cadê? Tá? Tá?